Hoje, na experiência de hoje, nós estaremos levantando a curva da carga manométrica em função da vazão para a bola. Isso porque objetivamos pegar essa aula de laboratório e associá-la à aula de teoria, onde aprendemos a traçar a equação da CCI, e para se obter um ponto de trabalho, onde teremos o cruzamento da CCI com a CCB. Nós estaremos hoje levantando a CCB. Claro que a nossa CCB estará um pouco diferente da CCB dada no catálogo do fabricante. Por quê? No catálogo do fabricante, ele não tem todo esse nosso após-abouro, que é uma bancada laboratória, eu quero fazer ensaios de perda de carga, eu quero criar perda, eu quero fazer ensaios para a placa de benefício. O fabricante não terá isso ao levantar a curva dele. Ele só terá uma acumulação de recalpe, praticamente, com o comprimento e o perda de carga desse presídio. Por esse motivo, ao não parar, só que tomar cuidado. Por outro lado, se eu observar o gráfico do fabricante, ele é feito para uma rotação fixa. Então, de repente, eu pego lá o catálogo, ele vai dar por HB em função de quê? Se eu for trabalhar aqui, achar que eu não tenho 3.500 RPM, eu vou estar muito enganado. Porque o meu motor é assíncrono e ele tem uma pontuação dessa rotação. A tal ponto que o Tiago, que está vendendo a rotação conosco ao longo da experiência, vai nos demonstrar que ela muda ponto a ponto. Só que com a rotação, rodando ponto a ponto, eu não conseguiria fazer nenhum gráfico. Então, eu vou ter que, no final, pegar a minha carga monométrica e a minha vazão obtida e corrigir para uma rotação que eu quero. Então, como eu quero comparar com o fabricante, eu vou conseguir todas elas para 3.500 RPM. E como é que eu vou achar a minha carga monométrica? Simplesmente fazendo a equação da energia desta entrada até esta saída da monta. Teoricamente, a entrada deveria ser aqui e a saída deveria ser aqui, mas não considerar perda de carga nenhuma. Nós poderíamos, até mesmo, considerar a perda nessa nossa singularidade, nessas nossas singularidades, descontar. Só que isso vai ser visório. Então, nós vamos realmente considerar aqui como seção de entrada e aqui como seção de saída. Ao fazer a equação da energia, eu vou precisar do Z de entrada e o Z de saída. Pressão de entrada aqui no eixo da circulação, pressão de saída aqui no eixo da circulação. Velocidade na seção de entrada, velocidade na seção de saída. Bom, o Z é simples. Vou adotar o PHR no eixo da ponta. O Z de entrada passa a ser zero. O Z de saída, então, eu vou pegar a cota do eixo da entrada até a saída. O Z de saída é o Z de caída, então, eu vou pegar a cota do Z de caída. O Z de saída é o Z de caída. Quinte-quatro centímetros. Quatorze centímetros. A partir daí, nós vamos trabalhar um ponto só, que seria o nosso primeiro ponto, Eu vou terminar a entrada, mesmo com 30 milímetros de mercurio, nas caídas, 300 quilômetros de pascal. Esse é o meu ponto de cutóquio, ou seja, a vazão vale zero, então eu não preciso medir mais nada. Quanto daí, vou alterando a operação, vamos determinar a votação para o consultório. Tiago está me terminando a votação para o atento. 3.520 RPM. Bom, agora vamos para o nome de Agual, para determinar a vazão da instalação. Com isso, eu passo a ter, na idade, menos 200 milímetros de mercurio, e na saída, eu passo a ter 210 quilômetros de pascal. Votação, Tiago está me terminando para a gente. 3.643 RPM. 2.643 RPM. 2.643 RPM. Votação de agualidade na vazão, marcas. Hora de caixas, é... 74. 5.643 RPM. 3.643 RPM. Vou pegar a data H de 100 milímetros. Vinte e um segundos e vinte e dois minutos. Tem tempo. A partir daí, nós vamos pegar a data H de 300 milímetros. Vamos pegar a data H de 100 milímetros. Na parte onde estaremos calculando os gráficos deste período.